Estamos de volta, seja muito bem-vindo ao segundo episódio de Contrabande e Polícia. Se você não assistiu o primeiro episódio, esse aqui é uma continuação, eu estou fazendo o tutorial do jogo e tecnicamente é o primeiro capítulo. Sim, o tutorial faz parte da história do jogo. A campanha já começou, como eu não sei ainda como eu vou editar esse vídeo, eu não sei o que ficou no primeiro episódio e o que vai ficar no segundo, então não vou fazer um resumo do primeiro episódio. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, mas então agora, sem mais delongas, bora pro segundo episódio de Contrabande e Polícia e bora pro vídeo. O tutorial demora cinco dias, né mano? Vai demorar uma hora fazer o tutorial. Posso dar uma volta? Que isso cara, o jogo tem muito conteúdo! Quem que é o Vlad? Eu tô comendo as minhas ferramentas já. Aonde que eu tenho que ir? Meninos travessos? E transporte todos os prisioneiros pra viatura da polícia. Gente, não tem como eu não postar o tutorial, porque se eu não mostrar o tutorial, vocês não vão entender. Se eu começar o jogo, né? Então, infelizmente, teremos que ter um ou dois vídeos aí de tutorial, mano. Eu mudei de ideia. Como que eu transporto você? Transferir pra viatura policial. Reúne o contrabando. Não é aqui. E abre o porta-malas. Então, use o caderno pra inspecionar o compartimento de bagagem. Aonde? Nossa, ali! Ai, ai! Tá, calma. Não entendi. Movo o contrabando. Garanja a polícia. Aqui que você encontrará suas viaturas. Fale com o mecânico pra preparar e consertar o veículo. Você é um mecânico? Usai mais, mano. Usai mais. Mas, como que eu abro aqui? Verificar o armazém e inspecionar. Ah! Tem um machado no veículo? Vou pegar pra mim, mano. Por que que eu deixaria esse machado aí? Inseficiente de álcool. Ai, eu não guardei, né? Veículo. Calma, e as cocaína que eu tinha pego? Eu não peguei as cocaína. Calma que eu não tinha entendido o jogo. Você não me explicou pra mim? Eu tenho que pegar as cocaína, eu acho. Parece que você tá pronto pra começar. Não, não, não. Eu não tô. Eu quero pegar tudo. Eu não quero deixar essas cocaína aqui, não, mano. Como que eu pego as cocaína? Ah, lá. O jogo não me explicou direito. Imagina se eu deixasse essa cocaína aqui, mano. E vendo tudo? Já pensou? Nossa, seria péssimo, realmente, né? Não tinha que ter que trabalhar, mas nesse posto fedido me deixam trabalhar aqui, mano. Só um minutinho só, viu, mecânico? O mecanicão. O cara tá ouvindo a música tema do Zelda, mano. O que que eu tenho que guardar aqui? É aqui que guarda? Verifica armazém. Guarda cocaína. Aí, ó. Vamos levar isso aqui pra longe, né, mano? Vai que os caras invadem aqui meu lugar e roubam essas cocaínas. É até perigoso pra gente aqui. É... Como... Eu tenho que dirigir? Mentira que eu tenho que dirigir. Entrei no veículo. Eu tenho que entrar no veículo, eu acho que no motorista, né? Pronto. O que que é isso? Como que eu entro no veículo? Verifica o meu mapa. Por isso que tinha um mapa. Tá... Você fala ruso, mas eu não entendo. Ligar o motor. Cara, que simulator foda. Tem muita coisa. Nossa, como que eu vou abrir meu mapa aí? Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Um minutinho só, viu? Como que eu abro? Como que eu abro meu mapa? Pelo amor de Deus. O da estação? Essa música tá péssima. Desliga. Calma. Como que eu vejo meu mapa? Tá, tem que virar pra cá. Nossa, mano. Que jogo complexo. Dá desgrama. Tem muita coisa, velho. Cara, eu vou fazer um vídeo só de tutorial. Tutorial. Não devia se falar essa palavra. É reto? Puta merda, mano. Reto, reto. Reto? Reto. Sei lá, foda-se. Vem pra cá. Vou fazer um vídeo só de tutorial. Então, se ficar muito grande... Cara, quem quiser pular aí é só tutorial. Depois, o segundo vídeo vai ser o game mesmo. Cara, eu sou um policial. Motel? Eu não devia dirigir enquanto eu olho pro mapa, né? Mas... Eu tô aprendendo, mano. Eu sou um policial em estágio. Deixa eu aprender aqui. Eventualmente, será que eu vou decorar esse mapa aqui, mano? G. Não, eu desliguei o meu motor. Por que eu faria isso? Vê. Ah, muda a câmera. E aí? Pera de brincadeira. E aí? O que eu faço com isso aqui, mano? Ah, o cara não me ensinou. Pera de brincadeira. Ah, relaxa. Relaxa que eu tô preparado, ó. Saiu? Saiu. Pode passar, família. Acabei de liberar o caminho. Além de policial, eu também sou limpa... Limpa o obstáculo. Não, não, não. Aqui. Cara, muita coisa. Muita coisa. J. Liga os faróis. H. Pode ligar a buzina aí, mano. A gente vira pra cá. Liga que a gente tá transportando um cara altamente perigoso. A gente precisa saber que todo mundo... Quer dizer, todo mundo precisa saber que a gente tá com pressa. Reto. Aqui é só reto. Ruínas. Aqui as ruínas. Bacana, hein, mano? Lugarzinho bacana essa cidade aqui. Na... Opa! Opa! Tava mesmo daquele. Eu também pareço um pouco? Pareço. Mas é bem mais fácil jogar no controle, jogo de corrida, né? Eu tô no teclado e mouse, mano. Pode ir pro escanteio. É aqui? Campo de trabalho? Ah, é aqui mesmo. Vamos sair. H. J. Vamos desligar tudo, né? Tem que desligar o motor também? Tá desligado. Seguinte. Um minutinho só que eu tô... Tá louco, porra! Tá louco, porra! Buzina pra outro! Tá louco, porra! Caralho, você tá fazendo? Eu sou policial! Sai! Sai! Caralho, eu quero insistir. Que jogo legal, mano. Calma, deixa eu botar meu carro mais pro cantinho, né? Pra não atrapalhar aqui um pouco a rua. Também tem que ser um policial um pouco mais inteligente, né? Pronto. Tava andando de porta aberta. Tá vendo que policial merda que eu sou? Pronto. Aí eu não atrapalho ninguém. Vamos sair daí, ó, meu queridão. Cadê ele? Aqui, ó. Pode sair. Vaza! Ué, onde que eu tenho que ir nessa porra? Tem que entrar lá dentro! Nossa senhora, mano. Que confuso. Que confuso. Ah, é ali que apaga as luzes, mano. Ué! Aí, ó. Relaxa. Por que eu tô levando esse cara pra pedra? Eu vou matar ele aqui? Sem ninguém ver? Relaxa, abre pra mim aí, mano. Cheguei. Tá, tá. Sim, cheguei com um prisioneiro altamente perigoso ali, viu? Ele é muito perigoso. Boa tarde. Certo, certo. Você fala, mãe. Transferir todos os prisioneiros. Ah, o cara vai botar ele pra trabalhar! Ele vai quebrar pedra! Lógia do Vlad. Onde que é a loja do Vlad? Sem ferramenta, ele encontra o contrabando. Tá vendo a dica, família? Fica a dica pra todos aí. Sem ferramenta, sem achar contrabando. Ou seja, se você quiser contrabandear drogas, vou dar uma dica pra vocês aí, mano. É só vocês comprarem todas as ferramentas do mundo. Aí a polícia nunca vai conseguir abrir as caixas, você vai vender muita droga. Tá vendo, polícia? Por isso é importante ter muita ferramenta. Dá uma dica pra polícia também. Porque vocês não podem me prender, né? Pronto. Tá. Onde que é a porcaria da loja do Vlad, mano? Pra lá. Nossa, muito longe a loja do Vlad. E tem uns bagulho colorido, né? Um segundo. Eu só vou entrar aqui, mas eu sou policial. Liga, liga a ambulância aí. Pronto. Sai da frente! Sai da frente que eu tô com pressa. Eu vou comprar... Puta merda. O cara bateu ali, mano. Vou comprar ferramenta. Todo mundo abre espaço. É urgente. Senão eu não acho contrabando, família. Vai entrar muita droga aqui no país e vocês não vão gostar. É pra cá? Calma. Ué. Isso aqui não tá marcando no meu mapa aquela entrada ali. Vão desviando mesmo, que eu sou perigoso. Vão desviando. Vão desviando. Pode bater, não tem problema. Pior de tudo é ter droga aqui no país. O cara já tinha parado até antes, tá vendo? Aí, boa. Obrigado. Viu, população local, mano? Vocês são muito... Não vai cair da ponte, não. Pelo amor de Deus. Não consegui ler, mano. Como seu apartamento. Foda-se. Vocês vão ter que parar que eu sou polícia aqui, mano. Cara, será que eu sou um policial que abusa muito do meu poder? Talvez, né? Mas eu sou um bom policial, acima de tudo. Puta que pariu, velho. Cara, puta aí é foda que eu tinha acabado de me elogiar, né? Mas é complicado. Eu não tinha visto aquele poste, mano. Não tô nem brincando. Quebrei tudo minha viatura. Por isso que dá pra consertar a viatura. Tava me perguntando. Ferramentas de Vlad. Vamos parar aqui mais na bordinha. Pra atrapalhar o trânsito, né? Pronto. Chega aí. Você é o Vlad, mano? Cidadão. Não, você não é o Vlad, não. Quem que é o Vlad aqui? Você é o Vlad? Eu quero comprar uma K-47. Eu quero comprar uma K-47. Eu quero comprar uma K-47. Machado? Machado? Pô, eu vou comprar uma pá que eu não tenho. Pode ser a mais barata mesmo. Porque ele é do diabo. Alô, tio Flávio? Eu não sei do que se trata isso daqui. Ah, que azar, mano. Ah, metralhadora. 1.300. Espingarda. Granada? Cara, você vai comprar uma pistoleta? Só como quem não quer nada? E uma munição de pistoleta? Você vai comprar duas aqui, mano. Tá barato. O Vlad é gente fina. Machado? Eu tenho. Cara, eu gastei meu machado batendo no carro dos caras. Que bad. Eu não sabia, né? Obrigado aí, viu, Vlad? Isso é um amor de pessoa, mano. Continua vendendo suas AK e suas M4 aí que eu vou embora, tá ligado? É permitido esse cara vender essa quantidade de coisa assim fácil, mano? É que eu sou polícia, né? Onde que é o próximo? Nossa, velho. Muito longínquo. Eu vou bater em oito postes até eu chegar lá. Quem matou em mim nessa porra? Nossa, meu retrovisor é uma merda. Eu vou tentar ir sem ligar o bagulho da polícia ali, mano. Sem ligar a sirene. Se pá, não é uma boa ideia. Eu quase bati no primeiro carro que passou, velho. Tem coisa pra eu ver por aí, mano? Pô, não tem uma avenida aqui, não? Com mais de uma pista simples? Estou sentindo muito... Muito apertado a rua aqui, velho. Cemitério? Nossa, é um cemitério, mano. Se eu matar alguém, eu tenho que trazer aqui? Nossa, que loucura, mano. Que loucura. Que jogo. Mano, por enquanto, a única palavra que eu tenho pra ele é incrível. Tem muita coisa pra fazer, velho. Ué. Ah, que susto. Chega no caminhão, velho. Eu falei que tá marcando o caminhão. Base policial. Calma. Ah, é o contrabando tá no meu carro ainda, né? Agora que eu percebi. Ele não podia deixar lá com o outro cara, não, mano. Bem mais perto. Deixa o prisioneiro, deixa o cara também. O contrabando dele. Bem mais fácil, velho. Ele fica indo de um lado pro outro nessa cidade aqui. Tá maluco. Onde que é o bagulho aqui, mano? Caralho! Bagulho aqui é grande, hein? Salve, meu queridão. Sou eu mesmo. Nicolai e Jogalabaló. Cheguei. É ali dentro que eu tenho que ir? Aí, ó. Pronto. Nabukov. Tu quer o Nabukov, mano? Como que eu subo pra falar com o Nabukov? Tudo bom? Tá descansando aí, mano? É que eu fui comprar uma AK-47, mano. Transferido, 5. É. Mentira que eu vim aqui fazer isso, nesse lugar enorme. Tá fumando aí, porra? Não pode fumar em lugares policiais, não. Não dá pra falar nada. Prende esse cara aqui, ô Nabukov. Eu não sei... Eu esqueci seu nome. O cara tá fumando, não pode. Eu quero prender todo mundo, até policiais. Tá pra ir de ré? Cara, eu vou de ré. Meu retrovisor é uma merda, velho. Eu não sei onde eu tô indo. Quase atro... Gente, eu atropelei... Eu atropelei um policial... Eu atropelei um policial no tutorial. Porra, cara. Puxar? Fazer busca no corpo? Tem nada. Puxa. Ô, Nabukov! Sumiu, sumiu. Ô, Nabukov, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ninguém viu. Nada aconteceu. Minha defesa... Esse carro aqui não tem retrovisor, mano. Não enxerga onde eu tô indo. Podia ter ido de frente pra enxergar onde eu tô indo? Pô. Sempre é uma opção, né? Mas, infelizmente, não foi a minha melhor decisão, velho. Nossa, eu tô com menos... Eu tô com menos de 200 reais, velho. Matei uma vida inocente. Ah, não! Não! Puta que pariu. Vê esse direito, cara. Tá maluco? O cara quase bateu em mim, vocês viram? Vou ligar isso daqui, camisinho. Tá mais seguro. Vai desviando mesmo. Tomara que eu não tome multa por estar fazendo isso. Porque esse aqui é muito bom, mano. Vai desviando, vai desviando. Quero saber, não. Prefiro que vocês batam que eu. Reto, reto, reto. Lugar bonito esse local aqui, né? Cheio de árvore. Muita rocha, olha. Desvia. É bom desviar mesmo, que eu não vou. Aí. Cara, parece difícil. E é mesmo. Por isso que eu tô batendo tanto. Aí, cheguei. Eu fui muito bem hoje, mano. Obrigado. É, não se limita. Eu percebi mesmo. Eu quero desligar isso aqui. Eu me arrependi. Calma. Como que desliga essa merda? Não tava andando com o bagulho ligado. Eu ligou sozinho, mano. Não sei como. Deixa o carro aí, mano. O cara guarda. O cara é chofer ali. Pode guardar pra mim, viu? Tem que trabalhar aqui, mano. Eu realmente tenho que trabalhar. Porque eu tô com menos de 200 reais no tutorial, né? Foda isso. Dá uma descansada. Porque hoje o dia foi duro, mano. Mas eu trabalhei bem, o cara disse. Então tá safe. Olha lá. Aumenta muito pouco a minha percepção, velho. Custo diário. Nossa, eu tô fudido, mano. Saldo de hoje, menos 400. Economia, 400. Eu tô com zero então, né? Imagino. Olha lá. Um belo dia. Toca o sino. Hora de ir pra aula. Filho, acorda. Cara, eu prefiro ficar na fronteira, se não for muito incômodo. Vou lidar com mercadorias que transportam carga para o país. Pode vir. Ué. Tem ninguém, cara. Cheguei muito cedo. Podia ter dormido mais um pouco, pra falar a verdade. O que tem aqui? Lista de carga. No dia 19 de abril, o Ministério do Transporte mudou os regulamentos sobre importação. Foi introduzido o requerito de lista de carga. Qualquer discrepância, tá. Tem que ter lista de carga. Contrabandista é do reino de Erkel. Certo, certo. Vamos já dar uma verificada aqui, mano. Antes de pegar os documentos. Ah, da outra vez eu já tinha feito a gameplay antes, tá ligado? Já foi bem mais fácil. Alguma coisa aqui, mano. Tô dando uma olhada, viu senhor? Tudo tranquilo por enquanto. Na roda, tudo tranquilo. Tudo bom? Eu quero os documentos, se não for muito incômodo. Obrigado, viu? Martin Pluta. Rádio de Gru, 20 de dezembro. Tá batendo, tá batendo. Ele é do reino de Erkel. Fogão H, geladeira, cimento e sabão. Como que eu vejo que ele tá transportando? Caderno de carga? Puta que pariu, velho. Caderno de carga, C. Agora pega o seu caderno pra contar toda a carga. Eu vou ter que contar. Ele não pode contar pra mim. Puta que pariu, velho. Como que eu conta a carga? Como que eu subo aqui na carga? Ó, tá transportando. Como que eu marco? Como que eu marco? Eu não sei marcar. Carga confirmada. Confirmei aqui a carga, ó. Adorei. Segure. Segure RB. Aqui ó, um fogão, uma geladeira, um toalete, uma sopa. Tá carregando cimento, ó. Muito cimento, ó. Olha lá. Vai anotando. Tem gás ali também. Cimento. Meu amigo ia adorar esse carro aqui. Muito cimento. Posso, claro que posso. Olha lá. Carga confirmada. Certo. Cara, tudo batendo. Vaso sanitário, sabão, material de risco biológico. Ué, tá marcando dois. Eu não vi um material de risco biológico. Calma que se pá, eu fiz merda. Cadê o outro material de risco biológico? Tá faltando um. Tá faltando um material de risco biológico? Lógico. Não tá. Ué, um. Ali tá marcando dois. Ah lá, não tá podendo aqui não, ó. Como que eu marco? Não dá pra marcar? Cara, você não passou na inspeção. A lista de carga não tá indo muito bem não, mano. Um traz aqui da frente. O resto tudo tá passando, né? É. Cara, só isso aí mesmo, viu? Você pode ir embora se tá recusado. Que tá faltando um material de risco biológico. Foi péssimo isso daí. Não entendo. Não hablo. Não hablo. Vai embora. Olha eu de caderninho, mano. Pareço um detetive foda. Pode vir o próximo. Próximo carro. Tá espreguiçando aí, mano? Seja bem-vindo, viu? Volte sempre. Quer dizer, não é bem-vindo não. Caraca! Justiça recusa justificada. Por que que eu vi só 80? O sobrenome... Ah, o sobrenome na lista de carga. Eu nem vi sobrenome na lista de carga, pela verdade. Certo. Nossa senhora. Como que eu descarrego? Dicionier. Nossa, tem que descarregar tudo, mano. Descarrega. Descarrega, eu vou ter que abrir. Cadê? Onde é que tá? Tá do outro lado. Tá do outro lado. Como que eu abro isso daqui? Pé de craba? Ué. Ele não me ensinou a abrir. Como que eu abro? Eu não preciso abrir. Gente, pá, não precisa abrir. Olha lá, tá marcando. Cara, acho que não é muito seguro eu bater com o meu pé de cabra nesse... Nesse bagulho vermelho aqui com umas chamas, né? E não vou continuar não, mas eu achei que eu precisava abrir. Pronto aí, ó. Tá ótimo. Ué, não peguei os documentos. Calma. Documentos. Documento agora. Dá o documento agora. É isso aí, Xavana. Tá batendo? Olha lá, barril de peixe. Três. Ah, tá batendo. Tá here. Lá, 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 lá. Tá batendo. Tá batendo. Nascimento. Você é do país de não sei de quem? Tá batendo. Sete de maio, tá batendo. Eu só preciso ver se ele é do país de não sei das quantas. Pra ver se ele não é um contrabandista. Foto. Precisa de carga. Contrabando. Ferramenta. Vai logo, cara. Onde é que fica os locais? Barril. Como que eu abro o barril? Ele tá ensinando. É com machado? Tá lá, como que eu... Ele tá me ensinando a abrir o barril, mas eu não sei abrir. Eu tenho machado? Tenho. Eu tava com a ferramenta errada esse tempo todo. Prenda o contrabandista. Tu tá preso, cara? Muito dinheiro aqui. Muito dinheiro encontrado, ó. Pega o dinheiro encontrado. Ali também, ó. Nossa, eu acabei de perceber que eu tenho pouco machado. Dinheiro falso. Pode pegar tudo. Pode pegar tudo que eu vou servir de amostra. Vou levar... Eu vou levar essa amostra lá pro meu quarto, se não for muito incômodo. Bicho, esse aqui tá permitido. Ou eu posso pegar um pra eu jantar hoje, mano? Eu tô meio pobre de grana. Matei um cara ontem, né? Tu tá preso, meu querido? Pode sair do veículo, por favor? Vou pegar essa aqui, que ela é maior. Se ele tentar me agredir, mano. Eu mato ele. Seguinte, tá tudo certo com você, mas eu vou te prender, tá? Reclama aí, mesmo. Ô, merda. Cara, que jogo legal, velho. Que jogo legal. Claro que lido com mais vinho. Como que eu descubro se o cara vai fugir ou não? Vou guardar os bagulhos aqui, na verdade. Agora que eu lembrei. Nossa, esse cara aqui é um caminoso, né? Eu comprei uma pistola, é verdade. Loucura. Guardo isso daqui. Apá, eu vou guardar tudo. Ah, eu tenho dois machados. Eu vou guardar o outro machado. Ali. O resto, vou guardar ali. Eu não vou carregar nada, na verdade. Eu vou carregar a minha faca tática. Vou carregar a minha pistola, porra. Foda-se. Vou carregar isso daqui comigo. Cara, na verdade, eu vou deixar um de cada. Eu vou ficar com preguiça e vir aqui pegar. Eu me conheço. Ficar com um de cada. Eu tô com espaço no inventário mesmo. Vou ficar pistola no dois, igual no CS, mano. Pronto. Se alguém vier aqui, ó. Lau, lau, lau. O que você quer aí, meu querido? Policial. Limpar a zona de inspeção. Ah, agora eu entendi. O que isso aqui faz, mano? Ele limpa ali pra mim, ó. Griminoso pego. Resumo da auditoria. Contrabando. É óbvio que foi perfeito, cara. Eu só faço o trabalho perfeito. Sai do carro. Sai do carro agora. Bom dia, meu saco. Você vai sair do carro agora. Sai do veículo. Agora. Tu tá preso. Tu agrediu a moda. Tá com essa boina, essa roupa. Nossa, você tá horroroso, filho. Documentos. Agora. Eren. 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 Rales Unidos. Julho. Tá batendo. Uma olhada aqui nessa idade dele. 54. Ok. Visita. Eren. Eren. Toga gás e fertilizante. Tá batendo. Tá batendo. Deixa eu dar uma olhada aqui na carga. Só um minutinho, tá? Um minutinho só. É C. Descarregar. Tem que descarregar, mano? Não quero descarregar, não. Cimento. Não vai ter nada no cimento. Vai ter coisa no cimento? Deixa eu ver se consigo abrir cimento. Dá pra abrir cimento? Eu não consigo voltar, mano. O caixote tá bugado. Ah, dá pra abrir cimento com a faca. Cara, eu vou descarregar. Vou carregar pra ver isso daqui. Um minutinho só, viu? É ali. Vamos que eu abro meu cimento. Vou abrir com a faca aqui, ó. Tá safe. É cimento mesmo. O fogão dá pra abrir também? Como que eu abro um fogão? Tá safe. Tá tudo certo, viu? Tudo certo. Como que eu carrego de novo no carro dele? Não tem como. Você vai ficar sem as mercadorias, tá? Volte pro seu veículo. Como que eu carrego de novo? O cara não me ensinou a carregar de novo. C. Cara, eu abri também o cimento. Será que vai ter algum problema, mano? Tomara que não caia no seu carro aí. É, tu tá atendendo. Como que eu devolvo a carga? Ele não me ensinou a devolver a carga. Carga confirmada. Confirmei mesmo. Realmente tá confirmada. Como que eu devolvo a carga? É com você? Retornar? Ah, obrigado, mano. Não sei o que devolvo. Eu tenho um funcionário pra isso. Que loucura. Tudo certo aí, viu? Pode ir embora. Tá batendo tudo. A pressão foi concluída. Tá aprovado, mano. Parabéns aí. Ele é muito bem-vindo. A caristãsca, a crista. Finalmente, né, mano? Primeiro de hoje que vai passar. Ah, tá. Outro contrabandista eu já peguei, né, mano? Perfeito. Ah, entrada válida. Nossa, esse aqui é muito grande, mano. E o cara daqui, velho? O cara é folgado da porra. O cara fica andando por aí, mano. Olha lá ele, ó. Folgado. Que isso? O cara tá com os bode, mano. Eu vou ter que abrir o bode pra ver se não tem droga escondida? Acho que não, né? Bom dia, senhor. Tudo bom? Sai do veículo, por favor. Eu vou ter que averiguar toda a mercadoria aí, mano. Só vai aqui, né? O que tem aí de bom? É documentos. O que tem aqui? Leos... Lá, lá, lá. Bode. Bode. Tá batendo, bode. Eu acho que tá batendo, né? Tá válido. Novembro de 55. Carga confirmada. Ah, tá. Ali eu posso ter acesso a carga confirmada. É que eu não confirmei ainda, né? Deixa eu confirmar a carga aqui, mano. Eu tenho que tirar as cabras, será? Tem três. Ué, mas aí o cara tá de brincadeira comigo, né? Eu não vou descarregar os bode. Eu não vou analisar os bode. Tá errado aqui, ó, meu querido. Não tá batendo, ó. Ah, aqui não tá, não tá, não tá. A foto tá batendo? A foto tá batendo. De resto, meu querido. Você pode entrar de novo no seu carro? Você tá renegado. Pode ir embora. Ah, não. Ai, que pena. Tá levando um bode extra, cara. Quer reclamar comigo? O transgredor dele funciona. Eu podia roubar pra botar no meu carro, né, mano? Ele me atropela se eu ficar aqui? Ah, pediu licença. Eu ia ficar na frente pra ver. Mas como ele foi educado, mano, eu vou deixar passar. Eu buguei o jogo, será, mano? Tá aberto, vai ficar aberto. O cara vai lá fechar pra mim? Recuso e justificada. Resumo da autoria. Ai, não vi o nome da carga. Obrigado. Tá, gente. Vai dar uma hora de treinamento. Mas eu vou terminar, tá? Infelizmente, o primeiro vídeo vai ficar bem grande. Na verdade, eu vou deixar no título, que é tutorial. E aí eu começo a partir do primeiro episódio. Porque o jogo é muito complexo, mano. Mas vai que alguém já sabe jogar. E aí pode pular o tutorial. Apesar de estar bem divertido. Pronto, ganhei um dinheiro aí. Tô gostando, mano. Se eu não matar nenhum policial hoje, eu acho que dá pra fazer uma renda. Tô com o sino. Tô com o sino pequenino. Vamos sair aqui que... Uau! Ainda bem que tem amortecimento nessa Kombi. Ainda bem que tem amortecimento nessa Kombi. Tá, hoje então é dia livre, né? O cara vai deixar eu trabalhar por conta própria. Tá bom, tá bom. Deixa eu trabalhar aí por conta própria, se não for muito... O cara demora muito também, né, mano? Tá, o que eu tenho aqui pra dar uma averiguada por enquanto? Tem o cara que tá preso. Vou dar uma olhada se ele não fugiu, mano. Tá preso, né? Você tem alguma coisa pra falar pra mim, mano? Você está livre? Cara, eu posso levar ele a qualquer momento? Nossa, então vai ter dia que eu não vou poder trabalhar pra levar o bagulho. Loucura, mano. E aí, meu queridão? Tudo bom? Tem algo pra trocar? Oxi, o que esse cara? Pequeno comércio. Alguns visitantes vão querer negociar com você. Em um estado comunista, as mercadorias mais necessárias geralmente só estão disponíveis no mercado negro. Caralho, mano. O pequeno comércio pode ser uma oportunidade pra você ganhar um dinheiro extra. O preço do item em seu inventário é o preço que você pagou por esse item. Antes de vender, você pode facilmente verificar se a transação será lucrativa. Eu posso vender a cocaína que eu aprendi? Aqui, quanto eu paguei e se tiver mais caro... Em qualquer momento, você pode vender a mercadoria em excesso pra o barman. Na pousada do urso bêbado. Ah, ele vende papel higiênico. Eu preciso desse item em saco de batata? Eu não vou comprar nada, não, mano. Eu vou vender um maço de cigarro que apareceu magicamente aqui no meu inventário. Não dá pra vender nada? Ah, não. A ferramenta não dá pra vender. Tá bom. Foi um bom negócio. Foi um bom negócio. Pode partir já. Ah, não. É documentos. E se eu prender esse cara e ficar com a mercadoria dele? Já pensou nisso? Cara, ele é uma pessoa normal. Tem que averiguar tudo dele. 2 de março de 81. Março já passou, cara. Ah, meu Deus do céu, velho. Aí é foda. Por quê? Meio que você vai ter que me obrigar a te prender e ficar com essas mercadorias, né, paizão? É complicado isso daí, mano. Nada no teto. Nada nas rodas. Ó, eu vou abrir as duas portas aqui, mano. Pronto. Tá tudo aberto. Como que eu descarrega as coisas aqui? Desencarga. Eu vou abrir tudo. Esse cara, ele já tá com o bagulho que não tá devendo? Então ele deve tá carregando coisas proibidas, mano. Aqui eu conformo minha carga. Onde é que é? Ó, ele tem caixa de queijo, caixa de queijo, caixa de queijo, sacola perigosa. Isso aqui. E tem isso aqui também, ó. Pronto. Tudo averiguado? Isso aqui é dele também? Não é. Isso aqui é lixo da instalação. Tá, agora... Eu quero abrir tudo, mano. Eu vou abrir um. Cadê meus itens? É com um machado, se não me engano, né? Vamos abrir no seis? Eu vou abrir um. Tá, realmente não tinha nada. Não tem nada. Abri um furinho também. Não tem por que a gente acabar com o negócio do cara. Como que eu abro a caixa? Ele não me ensinou a abrir caixa. Mas eu consigo botar no índice? Eu não consigo voltar. Bugou meu bagulho, mano. Abre de novo. Cabines. Caixote. Machado. Machado. Esse aqui também é machado. Lau. 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 Queijo. Realmente é queijo confirmado. Queijo. Queijo. Cara, esse cara parece que tá clean. Esse cara parece que tá bem clean. Só botar aqui minha faca. Só pra ver. Cara, tá bem clean. Pode guardar. Onde você tá indo, cara? Onde você tá indo, ô Maximus? É, guarda aqui o bagulho, mano. Tá tudo certo com esse cara aqui, mano. Bateu. Quer dizer, não bateu ainda. Eu vi que não tem nada. Vamos ver se bateu agora, ó. Caixa de queijo. Tá faltando uma caixa de queijo, hein, mano. Barril de cerveja. Será que eu não vi a caixa de queijo? Nossa, fica tudo aberto. Coitado dele, mano. Abri tudo as caixas dele. Tá faltando uma caixa. Nossa, mas esse é um canalha do maior, né, mano? Fez eu abrir tudo. Gastei mais ferramenta pra tá tudo errado. Olha a foda, hein, mano. Tá tudo errado, cara. Tu tá preso. Eu tenho que prender ele? Eu acho que eu tenho que prender ele, né? Sai. Não, ele não é crontabandista. Não, não. Não tem que prender, não, mano. É só recusar. Ele não fez nada de errado. Além de tá faltando mercadoria. Prender? Não, não, não. Foi concluída. Legado. Lau. Eu não vi o nome. Eu não vi o nome. Tô cometendo um grande erro mesmo? Fala de novo. Fala de novo. Duvido. Deixa eu ver se eu cometi um grande erro mesmo. Cara, como era tutorial, eu ia dar um tiro no chão, mas eu me arrependi. Pode vir o próximo. Esse aqui já tá preso, já, mano. Entra, pianinho. Tô esperto, hein, porra. Não tem tutorial de... Cara, o cara tá carregando uma vaca, mano. Não tem tutorial de tiro, não, mano. Motorista não atende os requisitos pra entrar no país. É, eu não vi o nome. E o número, aparentemente, tava errado também. Eu não entendi aquele bagulho. Nossa, que vaca. A vaca tá parada. Essa vaca tá viva? Eu vou descarregar a vaca. Descarrega a vaca. Desculpa, cara. Eu só queria confirmar que... É que essa vaca parece que tá meio morta. Ela tá viva mesmo, essa vaca? Guarda aí de novo, mano. Eu não queria ter tirado ela, foi sem querer. Olha lá, obrigado, meu camarada. Obrigado. Tá, ô, meu querido A1. Seguinte. Olá. Vamos averiguar daqui rapidamente. Tudo certo. Pneus. Cara, não vi nada na minha luz ultra vermelha aqui, não. Documentos. Eu vou devolver, cara. Se não encher muito meu saco, eu devolvo. Vaca. Confirmado. A Dilma... Pare o fugitivo. Viatura. Fugitivo. Fugitivo. Criminoso. Pega ele agora. Não. Aqui. Liga. Volta aqui agora. Consigo dar tiro nele daqui? Não. Como que eu vou parar o fugitivo, mano? Eu tenho que dar tiro nele quando eu chegar perto? Nossa, o cara entrou numa estrada de terra. Ele sabe o que eu não sei dirigir no jogo. Na vida real também não é muito diferente não, fala a verdade. Volta aqui agora, criminoso. Cara, eu vou dar uma enrabada no carro dele. Foda-se. A vaca ali. Eu deixei o bagulho aberto. A vaca vai cair e vai morrer. Lau! Toma! Como que eu paro o fugitivo, mano? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Virei ele. Como que eu paro a porra do fugitivo, velho? Parei a porra do fugitivo? Tu tá preso? Sai do carro agora. Sai do carro porra nenhuma. Vou te prender aí mesmo, cara. Tu teve sorte que eu não te dei tiro. Criminoso pego. Cara, que jogo incrível. Chamada recebida. Retorno para o escritório. Mãe, eu tenho tempo! Eu acabei de prender um criminoso e os caras tão me apressando. Tomara que não tenha um policial atrás de mim, mano. Ah, tem um porta-luva. Fica a pianinha aí você, hein, porra. Tomara que não tenha ninguém atrás do meu carro, senão... F. E ouvindo aqui um forró, mano. Como que eu volto pro meu local de origem? Reto, dá pra gente voltar. Ah, entendi. Agora é a estrada. A estrada que tá em marrom é de terra. A estrada que tá em cinza é asfalto. Entendi, mano. Gostei. Lá, ô. Ué, uó, 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 uó. Cara, que jogo verdadeiramente incrível, vou falar a verdade. Eu estou verdadeiramente muito surpreso. Eu tinha ouvido falar quando o jogo saiu que ele era muito bom, mas eu não tinha descoberto que ele era tão bom assim, mano. Porra. Não é só um simulador de polícia, não. É um... Porra, é uma verdadeira vida policial aqui, velho. Que loucura. Sem parado aí. Nossa, o cara quebrou tudo, mano. Tomara que não tenha que pagar por nada. Tá preso, cara. Oso da fronteira. Desliga o bagulho, senão, pelo amor de Deus... Eu tenho que levar o cara primeiro? Como é que eu... Não é aqui. Não é aqui, não é aqui. Como é que eu prendo esse criminoso? Não, 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 não. Mano, eu quase deixei o cara sair livre. Vocês acreditam em mim? Quem tá me ligando nessa porra? Não. Quem tá me ligando? Isso aqui é um telefone? Nossa senhora. Salve. Salve. Tá de brincadeira, cara. O susto real já tá enorme, mano. Você tá de brincadeira comigo? Tá de sacanagem. Desligado, isso aqui tá gastando muita energia, mano. Gestão do posto. Ah, não tem ainda. Entra em contato com a brigada do sargento Galilov na serraria. Parado aí, hein, porra. Tá, no Skarate. Tá, onde que eu vejo a serraria aqui, mano? Ah, relaxa que o pai já tá armado. O que você acha que eu comprei lá no Vlad, mano? Se cuida. Posso sair por aqui e o cara quebrou, né? Calma, eu vou levar um cara comigo? Salve. Bom dia. Eu sentei no seu colo, mano, sem querer. Desculpa. Tá, onde que é a serraria, mano? Vamos ligar o bagulho aqui? Espero que você não se importe, viu? É que eu dirijo melhor com isso aqui no meu ouvido. Parado, parado todo mundo. Todo mundo parado. Eu tô passando. Tá, é. Entrar na estrada de terra. E aí, Deus abençoe. Eu posso fazer um drift altamente periculoso aqui, mano? Deixa eu tentar. Não dá. Mais ou menos. Até que deu, mano. Ele deu uma deslizadinha. É reto. Só seguir reto aqui, mano. Cheguei na serraria. Onde que eu estaciono? É cutscene? O que tá acontecendo aqui, mano? A polícia tá fazendo... Aqui é tiro. Não, você não quer deitar eles no tiro. Que isso? Tiro. Sai do carro. Sai do carro. Calma, calma. Que isso, cara? Esse jogo é... O jogo é de tiro. Toma. Quebraram. Toma, toma. Toma na cara. Eu jogo CS, porra. Você tá de brincadeira comigo? Mano! Ai, tava sem bala. Eu ia dar um tiro tão bonito. Não quebra minha viatura, não! Eu vou sair da viatura. Não quero ter que pagar pra essa viatura. Ué! Morri. Tarei brincadeira que eu morri no tutorial. Porque eu fui salvar minha viatura. Nossa... Deixa eu refazer, mano. Eu não queria morrer, não. Eu tinha que morrer. Porque era eu contra oito, né? Eu matei um monte. Não vou morrer. O Acaristão precisa de mim, mano. Então acho que era pra eu morrer mesmo. Eu podia ser muito bom em matar todo mundo? Cara, eu acho que sim. Mas eu tava agachado ali. Eu acho que eu tava em couro. Eu acho que eu morri de... De missão mesmo. Convencidos de sua morte, os rebeldes fogem da serraria. Passada uma hora, o começário preocupado envia ao local o seu adjunto com uma brigada de apoio. A ferida em sua cabeça acabou sendo superficial. Mas infelizmente o camarada Socorin não teve tanta sorte. Ai! O camarada Socorin... Eu ainda tô na dúvida se era pra eu ter morrido ou não. Eu queria não ter morrido. Mas eu morri, né? Não morri no caso. Eu tomei tiro. Treinamento concluído. Parabéns. Agora você tá pronto pra trabalhar por conta própria. Desenpenhe suas funções corretamente para ser promovido. Uma classificação mais alta significa ganhos melhores e acesso a novos recursos do posto. A partir desse momento não iremos mais te apoiar financeiramente. Ué! O endividamento da instalação resultará em demissão imediata. Nossa senhora, mano. Que loucura. Capítulo 2. Falsa ajuda. Cara, então... O tutorial era o capítulo 1? Ah, então eu vou deixar como vídeo mesmo, mano. Eu achei que era... Que era... Que era bônus, mano. Mas aparentemente o tutorial fazia parte do primeiro capítulo. Então, melhor ainda. Mas gente, esse foi o primeiro episódio. Na verdade, acho que eu já vou cortar no meio em algum momento. E vou fazer dois episódios, tá? Então, esse foi o segundo episódio de Contrabande e Polícia. Conseguimos terminar finalmente o capítulo 1. Tomamos um tiro na boca. Mas a gente viu que o sargento está metido em falcatruas, mano. Então, a partir do próximo vídeo a gente continua. E descobre o capítulo 2. Falsa ajuda. Mas então, vou vir pra quem gostou do vídeo e deixar aquele joinha. Que sempre ajuda. E também, se quiser continuar acompanhando a série de Contrabande e Polícia. Que o jogo é maravilhoso. É só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Que também ajuda pra caramba. Mas agora sim, a gente vai ficar por aqui e até o próximo vídeo. Falou.